Fazendo o solo dela para que eu possa comentar Fazendo a análise do solo, mano Em cima de Lá menor dórico, o primeiro líquido Típico clichê de blues Segundo líquido Em cima de Lá menor, muda o shape Fazendo essa parte aqui, usa o Tick Pick Terceiro líquido No caso aqui é o final do Lick, seria o Lick 4 em oitavas Lá, Dó, Ré, Mi, Sol e Bend Aí depois a parte final dela fica sempre no refrão até o fim Tchau Tchau